Elias, pergunta aqui no chat Tio Chico, 30 anos dirigindo carro e agora estou indo para a moto Qual escolher? Triumph 400 ou Zontz T350? Nenhuma das duas, Elias Você não sabe dirigir moto Não é porque você tem 30 anos de carro Que você já pode começar com uma moto de 40 cavalos Você vai morrer Então comece devagar, comece numa moto até 25 cavalos Você tem algumas opções Dominar 200, CB300F, FZ25, Saara Himalayan Dominar, falei 200 Tem um monte de moto, mas não quer dizer que você tem 30 anos Dirigindo carro, que você já pode começar com uma moto De 40 cavalos, você vai para o inferno É sério Moto, se você cair a 60 por hora Você não tem campo de força que lhe protege não Você vai quebrar a patinha, você vai se machucar feio E por mais que você me ache Exagerado, no dia que você cair Você vai lembrar de mim lá na fila do hospital Lá na triagem Quando você tiver estribuchado numa maca, sentindo dor Eu desejo que você se lembre das minhas palavras Viu? Demônio Sinta mais dor Só para você aprender Porque quem não ouve conselho, ouve coitado E é o que eu desejo para todos vocês É desejo de coração mesmo Cada um de vocês aí que não me ouve Que fica pensando aí Ah, esse cara não sabe de nada Vou começar com a moto de 40 cavalos Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Você vai Vai o caminho do inferno Vai correndo Até o caminho do inferno Vem aqui Para o caminho do inferno Desce estrada escura Sem volta a dar Com fogo nos pés Desce a abrir É isso aí, Eric Eric, fisioterapeuta aí no chat Fugidos de metal Almas a queitar Almas a queimar Vem pro caminho do inferno Onde os gravos Vem brindar Siga o ritmo infernal O som que te consome Entre sombras e fumaça A luz se esconde Idarras gritam alto Céu mergulhado em chamas Abraça o caos e a dor No caminho onde clamas Caminho do inferno Você pilotou 30 anos atrás, Elias Você não sabe como é que é mais hoje não 30 anos Elias, esquece, velho Volta devagar, Elias Elias, volta devagarzinho, fi Volta, volta devagarzinho Tá 30 anos sem pilotar a moto, fi Não vai nessa, não Você vai pro caminho do inferno Um beijo, lindão Ó, o Eric Pereira Que é fisioterapeuta Ele agradece, tá Vou fazer parceria com o tio Chico Pra conseguir voltar do caminho do inferno Parceria comigo, não Porque eu não mando os caboclo pro inferno, não Viu, Elias Você tá doido Eu não mando ninguém pro inferno, não Eu tento evitar Tá bom? Um beijo Eu não mando ninguém pro inferno Mendo Mendo Fufu Mendo Mendo Fufu Mendo Feita, Fufu Mendo Fata, Fufu Mendo Fufu Mendo Fufu Mendo Em gestão do sueno Fulfurmento Fulfurmento Mentor 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 Fulfurmento 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 Mentor Mentor Fulfurmento 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 Fulfurmento